Olá pessoal que acompanha a expedição Caminhos do Tabaco, nós estamos em Araranguá, é sexta-feira, 15 para as 4 da tarde e eu estou aqui na propriedade do seu Ezio Oliveira, dele, dos sócios, eles plantam um milhão de pés de fumo Virginia e atrás da gente aqui tem grandes botijões de gás GLP, que eles usam para a cura do fumo. Eles têm 16 estufas e duas são alimentadas com GLP. Seu Ezio, vale a pena o gás ou a lenha? Qual a avaliação que vocês fazem? Está valendo a pena usar gás? Bom, o gás é muito prático, muito bom para trabalhar, mas hoje o preço ainda não dá, a lenha é mais barata, o gás está muito caro. Se fosse o gás, talvez o gás natural, se houvesse algum subsídio no custo do gás, aí o senhor acha que valeria mais a pena? Ah, sim, aí se tivesse alguma coisa mais barata, o gás natural, o subsídio, porque aí facilitaria. A diferença do gás, a vantagem do gás é que ele reduz a mão de obra, não precisa, por exemplo, de noite, de duas em duas horas acompanhando e também a fumaça, ele é limpo, uma energia limpa. Sim, é uma fonte limpa, sem nenhum produto que vai contaminar, né? Tá certo. Obrigado, seu Hésio. Seu Hésio é o último entrevistado da expedição. Nós estamos desde domingo na estrada, percorremos o sul do Rio Grande do Sul, a região Centro Serra, o Vale do Rio Pardo, passamos também pelo oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, a região central do Paraná, agora aqui, litoral sul de Santa Catarina. Aqui, então, nós encerramos a última entrevista com o seu Hésio, a gente agradece, o seu Hésio nos recebeu gentilmente aqui. E agora, a estrada nos espera, que nós estamos indo de volta para Santa Cruz do Sul. Obrigado você, que acompanhou a expedição, e eu deixo aqui o convite para acessar mais informações no www.portaldotabaco.com.br. Obrigado e até a próxima.